Eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu tudo me ensinasse assim Fazia coisa, eu me ensinasse atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em Fica, mata gato de pedra, arrasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido, aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atrague os inimigos mais folgados da rua Tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado Onde a escola classe é o centro de ensinar meu chumbim Dá meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar de tanto Isso dá um nome por ele, eu atendo Na madruga é nóis na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canadinhos atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, salto e fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita